Oi oi, eu consegui chegar a 30 inscritos, mas, eu preciso que vocês deixem perguntas nos comentários para mim responde-las, faz muito tempo que eu estou pedindo, no vídeo que eu pedi só teve uma pergunta, eu preciso de mais 9, eu sei que tem como isso, 30 inscritos não conseguem deixar uma pergunta, pergunta qualquer coisa, e se inscrevi no canal para mim chegar a mil inscritos, e dá um tapa nesse sino para você saber quando eu postar vídeo, talvez você pode ser o segundo a ver o vídeo, não tem como ser o primeiro porque o primeiro sou eu, tchau.